Pode acelerar mais um pouquinho Aí se a gente for parar o carro Nós vamos fazer A gente vai Por exemplo, o seu pé está no O seu pé está no acelerador Tire o pé do acelerador O pé direito Aí a senhora vai dar um toquinho no freio Um pé direito, um abriscadinho Esse do meio aqui, só um pouquinho Aperte toda a embreagem lá Pode apertar Aperte toda a embreagem Até o final Agora aperte o freio bem devagarzinho Isso Fizemos a parada Aí nós paramos aqui de segunda marcha Dê uma olhada para cá Quando eu parar o carro Eu posso olhar aqui Para ver que marcha eu estou Coloque a primeira aí Põe no neutro Jogue bem para o seu banco Coladinho Empurre para frente Perfeito Já foi a primeira Agora vamos fazer a sinalização Para a esquerda Coloque para baixo Com a pontinha do dedo Sem tirar a mão do volante Sinalize para a esquerda Mais um pouquinho Para acionar Não acionou Agora Aí o pé que está no freio O pé está no freio Libere o pé do freio Pode liberar Já põe do lado No acelerador Mas não precisa acelerar Vá só soltando a embreagem devagar Que ele já vem andando de novo O carro Só que eu acho que não engrenou novamente a marcha A marcha não passou Aperte de novo lá a embreagem Toda Aperte toda Aperte a embreagem Até o final Agora Tem que sentir que a embreagem foi até o final Jogue bem para o seu banco Bem coladinho Primeira né É Empurre para frente a primeira Acho que ainda não foi Joga mais Bem colado no banco Empurra para frente Pronto Agora foi Vá soltando de novo a embreagem Devagarzinho Liberando a embreagem Pode ir soltando Vai soltando Aí já Vá girando aí Devagarzinho para o lado Para fazer a curva Vá girando mais Isso Isso Muito bem Vai desenrolando um pouquinho aí Desenrola para o meu lado De volta Desenrola mais Desenrola mais Para poder pegar essa pista aí Deixa ele ir Aí está bom de girar Agora a senhora vai girando mais um pouquinho Para poder ir alinhando aí Conforme essa pista aqui Vem desenrolando de volta o volante Devolva para cá Até o Fiat ficar certo Como eu lhe expliquei Isso Nós vamos ainda trabalhar A gente vai trabalhar Essas curvas Viu Porque Como a senhora está girando Não seria um procedimento correto Porque Digamos que está um pouco lento Para fazer o giro Dessa forma Entendeu Eu vou lhe ensinar Uma técnica Para a senhora Conseguir girar o volante Um pouquinho mais rápido Tanto para a senhora girar Como para a senhora devolver Certo Pode soltar lá o pé da embreagem Quando sair Que o carro for saindo O meu pé que está na embreagem Já tem que sair Ele não pode ficar Em cima da embreagem Certo Vamos acelerar um pouquinho Com o pé direito Um pouquinho Suavemente Aí agora a gente vai dobrar um pouco antes Porque a carreta já chegou ali Está fazendo a prova Então mais ou menos ali A gente já dobra para a esquerda de novo Põe a seta Isso Passando esse porte aí A senhora gira Deixa ele ir mais na frente um pouquinho Fazer a curva novamente para a esquerda Já dei uma olhada aí no retrovisor Para a lateral aí Para ver se não tem ninguém Vai girando Pode observar que o giro Está bem curto Está bem devagarzinho Vai devolvendo Devolva para ficar alinhado Olha como tem Precisa de agilidade Para devolver rápido Entendeu Para não ir para a contramão da direção Vai devolvendo de novo Para a sua esquerda Devolve mais Mais Muito bem Olha Devolva de novo Para ficar reto Mas Agora Agora conseguimos Deixar alinhado Mas a senhora Está percebendo Que Está sendo um pouco Devagar a curva Na hora Tanto para girar Como para devolver A senhora está conseguindo Perceber Nós vamos trabalhar Vamos fazer uma técnica Para a senhora Girar melhor o volante Um pouquinho mais rápido Com mais agilidade Vamos lá Dei uma aceleradinha Um pouquinho mais Como está na reta Eu posso acelerar Se o carro estiver Alinhado na reta Eu já posso acelerar Ele sem problema Coloque a seta Para a esquerda Novamente Com a pontinha do dedo Muito bem Vamos fazer a curva aqui Como a gente está Se aproximando da curva A gente não precisa Acelerar nesse momento Da curva Praticamente A gente deixa O carro levar Vai devolvendo Um pouquinho para a reta Aqui Devolve Devolve mais Devolve mais Isso Agora vai girando Novamente Para a sua direita Muito bem Vai desenrolando Para o meu lado De volta Pode desenrolar Aí a nossa mão Vai ser essa Desse lado daqui Nós estamos Meio que na contramão Vai devolvendo Para ele poder Alinhando Devolve de volta Mais Vai alinhando De volta Para o meu lado Pronto Achou o alinhamento Né? Vamos tentar Dar uma paradinha Bem Bora Dar uma briscadinha No freio Com o pé direito Bem de leve Aperte toda Aperte toda a embreagem Com o seu pé esquerdo Aperte toda Até o final Aperte toda Aperte toda Aperte mais Pronto Paramos o carro Em que marcha Nós paramos? Dê uma olhadinha Para a marcha Na primeira Na primeira, né? Nós estamos de primeira Então como já está De primeira Podemos sair de primeira Mas aí Faça o seguinte Põe no neutro Novamente Engrenhe novamente A primeira marcha Que é a marcha De saída Põe bem colado No banco Para frente Empurre para frente Mais um pouquinho Aí A senhora percebeu Que estava faltando pisar Um pouquinho da embreagem? Percebeu, né? Não é isso? Quando a senhora pisou Quando percebeu Quando pisou Toda a embreagem Ficou mais leve, né? Que fica um pouquinho duro, né? Então A embreagem A função da embreagem É liberar As passagens Das marchas Então se a senhora Não pisar toda a embreagem A senhora vai sentir Essa dificuldade Que vai ficar um pouco Pesado O câmbio vai ficar duro Aí a senhora Levou a embreagem Toda até o final Ela vai engrenar Vai saindo novamente Soltando devagar a embreagem Vai saltando Aí venha girando Para cá Para a sua direita Um pouquinho Para ele pegar A nossa mão aqui Nossa mão O lado direito Quando a senhora Perceber que ele alinhou Aqui Vai devolvendo Devolve mais Mais Pronto Agora aqui Já coloca Na reta O volante Pode dar uma aceleradinha Como ele está alinhado Já dá para acelerar Um pouquinho Na reta Eu posso acelerar O carro Agora se ele estiver Se eu estiver dobrando Fazendo a curva Não é interessante É Vamos sinalizar Com a pontinha do dedo Vai mais na frente Um pouquinho Para poder começar a girar Aí sempre tem que estar Já Vai girando Já olhando um pouquinho Na lateral Do lado Para ver se não vem ninguém Aqui onde eu vou entrar Eu dou uma olhadinha Muito bem Está bom de girar Isso Muito bem Já vai alinhando Para a sua mão Gire para a esquerda Agora Pode girar Gire mais Pode girar mais Gira mais Gira Pode girar mais Pronto Agora deixa Vem devolvendo Para ele ficar reto Devolve Mais Vai alinhando ele Para a sua esquerda Pronto Ficou na reta Deu uma aceleradinha Pode liberar o pé do freio Só joga mais um pouquinho Para a sua esquerda Lá Vamos acelerar um pouquinho Vamos tentar trocar Para a segunda marcha Acelere um pouquinho mais A primeira É no máximo Até 20 km Que é a marcha de saída Acelere mais um pouquinho Acelere mais Bem suave O acelerador é muito sensível Não é dona Rizalva? Só tocar Só tocar Ele já vai com tudo Tem que acelerar Com a pontinha do pé Sinalize para a esquerda Com a pontinha do dedo Isso Deixa ele ir mais na frente Um pouco Para a gente poder fazer a curva Mais um pouquinho Na frente Vai girando agora Tá bom Aí tem que sentir o carro Não precisa girar tudo de uma vez Só esse giro que a senhora fez Vai ser o suficiente Vem devolvendo um pouco Devolvendo Mais Devolve mais Para ele pegar o lado direito Aqui Gire para cá um pouquinho Tá bom de girar Isso aqui é o suficiente Para ele entrar nessa mão Aqui Na sua mão Agora vai só ajeitando O volante aí Ajeitando Mais para a sua esquerda Mais Ok Vamos dar uma paradinha Só alinhe ele mais um pouco Tá torto um pouco O volante Ajeite o volante Até o Fiat ficar certo Ficar na reta Muito bem Agora vamos tentar simular Uma parada Dá uma beliscadinha no freio Com o pé direito Só um toquinho no freio Bem devagarzinho Pode apertar Toda a embreagem Com a esquerda Até o final Aperte toda a embreagem Afunde até o final mesmo Afunde Mais Muito bem No freio Agora põe no ponto morto Se não der Não Ponto morto Pode soltar o pé da embreagem Estando em ponto morto Pode soltar o pé da embreagem Tá Agora pise novamente a embreagem Coloque a primeira marcha Isso Vai saindo novamente Para sair na primeira Tem que soltar a embreagem Bem devagar Para não estancar o carro Aí nesse caso A senhora não precisa Sair acelerando A senhora vai só soltando A embreagem Para o carro andar O carro está preso Pela embreagem Certo? Vai soltando Devagar Ó O segredo Para não estancar É não soltar a embreagem De uma vez Na primeira marcha Se soltar rápido Ele estanca Aí da feita que andou Agora A senhora pode tirar O pé da embreagem Lá Tá Na verdade Não pode dirigir Com o pé da embreagem Que é uma falta Certo? Vamos lá Acelera um pouquinho Da feita que ele andou Já pode acelerar O pé saiu da embreagem Não pode ficar com ele lá Descansando Tira totalmente O pé da embreagem Tira tudo Já tirou tudo? Já Vai girando Para a esquerda Põe a seta Com a pontinha do dedo Vai girando Vai girando novamente Acabou de girar Que é o suficiente Isso Para ele pegar Essa mão aqui Que é a nossa mão Sempre o lado direito Aqui A nossa pista Vamos simular Vamos simular A parada Novamente Dar um toquinho No freio Bem devagarzinho Aperta toda a embreagem Até o final Aperta toda Ainda não está Agora o freio Bem devagarzinho Muito bem Parou Coloque no ponto morto Acione o freio de mão O freio de mão Você não precisa apertar o botão Para acionar Puxa sem apertar o botão O botão Vai ser no caso Na hora que for Isso Puxa mais um pouquinho Mais Tá Quando a senhora For abaixar Aí a senhora Vai apertar o botão No caso Para acionar A senhora Não precisa Apertar o botão Certo Certo